Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Tarsis Imeira descobre doença grave e TV Globo toma bela atitude. Tarsis Imeira foi obrigado a se afastar de orgulho e paixão. Atual folhetim das seis na TV Globo, por questões médicas. Um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira, Vieira interpretava Lorde Oliançon, que tentava atrapalhar o casal de mocinhos Darcy, Keago Lacerda e Elisabetta, Natalia Dio. Com isso, a tarefa ficou a cargo de uma vilão vivida por Natalia Duvali. O profissional, de 82 anos, precisou sair da novela por conta da saúde debilitada, causada por uma insistente infecção pulmonar. De acordo com o site Notícias da TV, a mesma enfermidade acometeu sua esposa, Gloria Menezes. Mesmo doente, Tarcísio fez questão de gravar até onde conseguiu, tendo feito sua última participação em 19 de maio, quando o personagem embarcou de volta para a Inglaterra. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.